Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e hoje a gente vai conversar sobre um bairro residencial aqui da Grande Orlando, que é o Winter Garden. Na minha opinião é um dos melhores para você morar aqui e eu vou explicar para vocês porquê e mostrar um condomínio residencial. Então pessoal, eu estou de volta na Flórida e vocês lembram que eu falei aqui os 5 melhores lugares para você morar aqui na região da Grande Orlando e um deles foi o Winter Garden e eu já vou começar falando que ele é um dos meus favoritos. Provavelmente quando a gente comprar uma casa vai ser aqui nessa região e eu vou explicar para vocês porquê. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar a primeira cara aqui do condomínio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha só pessoal, vocês sabem que aqui em Orlando é muito difícil você encontrar uma casa sem ser em condomínio. A grande maioria das casas ficam em condomínios fechados, como é o caso desse aqui. Nesse caso até não tem um portão com código, mas é um condomínio sim. E todas as casas são muito bonitas, um dos pontos super positivos na minha opinião. Aqui de Winter Garden é que é um lugar que ainda está em ascensão, é um lugar que ainda está se construindo muitos condomínios. Então por isso você consegue comprar uma casa com um valor mais competitivo em um lugar que com certeza vai valorizar muito. Então eu acredito que também por isso essa provavelmente vai ser a nossa escolha quando a gente for comprar uma casa. Vocês podem ver que o padrão das casas são maravilhosos, as casas são lindas. Olha lá do outro lado da rua. A localização daqui é muito boa, a gente está do lado do Magic Kingdom, toda noite a gente consegue escutar o show de fogos. E assim, eu estou usando esse condomínio aqui como exemplo porque a gente está na casa de uns amigos nossos e eles moram aqui nesse condomínio. Mas tem vários condomínios aqui em Winter Garden, tá gente? Então é só para vocês terem uma ideia mesmo. Aqui na frente tem um parquinho, um playground para as crianças. E outra coisa que claro que você tem que levar em consideração é a escola. E as escolas aqui dessa região são muito boas, são escolas com notas altas, com notas As, como eles falam. E isso é bem importante para quem tem criança em idade escolar, né? Olha, então é bem bonito o condomínio, eu realmente adoro. Tem uma parte do clubhouse que eu vou tentar mostrar para vocês também, que é onde tem a piscina, salão de festas. Bem legal mesmo. Agora é segunda-feira, horário escolar, então não tem praticamente nenhuma criança aqui. Está todo mundo na aula, mas só para vocês terem uma noção mesmo. É importante a gente destacar que o condomínio, a grande maioria dos locais aqui são pet-friendly. Então sim, você pode ter cachorro, inclusive tem esses saquinhos aqui. O pessoal vai passeando com o cachorro todo dia de manhã, tem muitos aqui. E é isso, gente. Essa é a primeira visão aqui do condomínio. E além disso, o Intergarden tem um centrinho que é muito bonitinho. É como se fosse um mercado, que daí tem cervejaria, enfim. Tem também feirinhas no domingo. E também tem o Intergarden Village, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só mostrando ele. Que é um complexo de lojas, como se fosse um outlet, com as lojas assim que a gente mais gosta. Desde Carters, Forever Red, lojas de departamento, Raw's, Home Goods e por aí vai. Então tem tudo para atender quem mora aqui na região. Chegando agora aqui no clubhouse e olha só, duas quadras de tênis bem legal, bem novinhas. E logo ali do lado é a piscina, já vou lá mostrar para vocês. Olha só a parte aqui da piscina, que legal, gente. E praticamente todos os condomínios aqui da região tem clubhouses assim. Tem a parte infantil, tem a piscina mais funda para adulto. E tem até um campinho, as crianças jogam futebol. Aqui é uma aliazinha, tipo para fazer churrasco, sabe? Tem umas mesas, ali as churrasqueiras, tá vendo? Gente, esse condomínio é muito legal. E aqui tem mais um playground, esse aqui eu acho que é para a criancinha menor. Alguns brinquedos mais diferentes assim, talvez educativos. Aqui é a área principal do condomínio, bem na frente do clubhouse. E é isso, gente. Conheceram aí um condomínio aqui da região de Winter Garden, que sem sombra de dúvidas é uma das minhas favoritas aqui da Grande Orlando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou, gente, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo mostrando as outras regiões aqui de Orlando, como é que são os condomínios, o que tem de positivo, negativo. E claro, um pouquinho da cidade também. Eu posso mostrar o centrinho de Winter Garden, posso mostrar o Winter Garden Village das Lojinhas. Vou de acordo com o que vocês quiserem. Então comentem aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.